Oi, amores! Estou aqui exatamente um mês depois de começar a minha dieta. Eu comecei a fazer meu diário da dieta dia 3 de setembro, porque eu estava acima do meu peso. Eu gosto de pesar, gente, 65, 66 quilos, na verdade, pra baixo de 65. Só que, o que que acontece? Eu estava com 70 quilos ponto 600, 70 quilo e meio. Então, a minha meta era perder 5 quilos em um mês, sem passar fome, sem muito alface. O que que eu fiz, gente? Eu contei calorias. Eu passei 30 dias comendo em torno de 1.200 calorias diárias. Nesses 30 dias, eu confesso, eu quebrei a dieta duas vezes nos fins de semana, que teve um chá de bebê com as amigas. E também eu fui pra casa da Fabinha Lopes numa festa de aniversário. Então, né? Quebrei duas vezes, senão a dieta teria sido mais... teria tido mais sucesso. Enfim, gente, eu vou mostrar o meu dia de hoje, meu último dia de dieta. Depois eu vou manter esse peso, hein? Eu não vou mais subir, não. Vou ficar nesse peso pra sempre. Essa é a minha ideia. Se eu engordar de novo, eu faço dieta de novo. Mas, gente, será que eu consegui perder o que eu queria em 30 dias? Será que sim? Será que não? Eu vou me pesar daqui a pouco pra vocês verem. Não, olha a minha situação que eu tô com a minha calça levantada, que eu adoro. Eu gosto de usar ela aqui. Minhas meias de Natal e olha como que eu tô, gente. Então, bora lá se pesar, gente. Bora lá. Cadê a balança? Hora da verdade. Eu com essa meinha aqui de Natal. Vamos lá, vamos lá. Olha, já tá um zero ali. Vai, vamos lá, gente. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Sessenta e cinco e setecentos! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, gente. Sessenta e cinco e setecentos. Mentira! Mentira! Verdade! Parabéns, eu sabia que você tá muito magra. Ai, gente, eu não acredito, gente. Mas também eu fiz exercícios, eu passei vontade de comer doce. Agora eu vou só manter isso, gente. Eu vou ter que manter. Eu vou ter que manter. Socorro, Brasil. Mas vai aí. Eu vou dar as dicas pra vocês. Quando você focar em fazer uma dieta, você tem que levar a sério. Que seja de trinta dias ou sessenta dias, não pode quebrar. Apesar que eu quebrei duas vezes, mas eu quebrei leve. Eu não fui lá nas festinhas e bebi álcool. Eu não comi quinhentos doces. Eu comi dois, três docinhos só pra saciar à vontade. E, gente, é só ter foco e determinação que você consegue. Eu com a minha meia de Natal. Gente, tô muito feliz. Não sei se eu termino o vídeo. O que que eu faço? Não. Não vou terminar o vídeo, não. Vou ficar mais um pouquinho. Ai, eu tô horrorosa, gente. Tô horrorosa, porque, né, é de manhã. Ai, tô muito feliz. E olha como tá esse dia aqui fora, gente. Tá chegando o inverno aqui. Já estamos no outono. Olha só. As casas aqui bem tranquilas. Dia de semana aqui. Pouca gente na piscina, né? Todo mundo trabalhando. Hoje eu vou fazer frango, gente, ó. Pum. Olha isso. Eu quebrei um prato. Gente, o frango tava em cima do prato. O frango tava em cima do prato. Daí eu puxei o frango, o prato, pá, caiu. Gente do céu. Gente, olha isso. Meu Deus. Ai, meu Deus. Polly, pega lá uma vassoura pra mim. Por favor. Gente, soltei um palavrão ali na hora. Por isso que ficou no mudo por uns segundos. Eu falei um palavrãozinho de emoção. Olha isso. Ó, gente. Vou catar os mais grossos assim, ó. Empurrar aqui pra eu catar. E a Polly vai aspirar. Com o aspirador ali, ó. O mais fino. Gente do céu. Que loucura. O prato. Quebrei o prato ao vivo e a Cores, Brasil. Espera aí. Deixa eu ver. Aí, gente. Tudo limpinho, ó. Coloquei um chinelo aqui pra me proteger dos caquinhos de vidro. Eu gosto de andar com essa calça erguida assim. Pra todo mundo ver minha meia, ó. Todo mundo ver minha meia de natal. Limpinho, gente. Tudo limpinho, ó. Voltamos à nossa programação normal. Gente, eu fui interrompida por causa do prato que eu quebrei. Ó, galera. Vou fazer esse frango aqui hoje pro almoço. Vou fazer frango, arroz e feijão. Lembrando que durante a dieta eu comi comida normal. Eu só contei calorias e cortei os doces. Então, tipo assim, eu comi arroz, eu comi feijão. Mas sempre pouquinho, né? Comi carne, muito legume, salada. Cortei todos os doces, sobremesas. Todos. E também cortei farinhas. Tipo pão, macarrão, essas coisas. Então, bora. Gente, olha ali meu frango. Olha como ele está, ó. Eu coloquei com batatas e muito tempero. Daqui a pouco eu vou comer e vou mostrar pra vocês. Eu também fiz aqui, ó. Feijão. Arroz. Como eu já cheguei no peso que eu queria, né, gente? Deixa eu me mostrar aqui na frente do espelho, ó. Como eu cheguei no peso que eu queria. Uhul! Ai, aqui também esse macacão aqui é meio estranho. Ó. Olha como eu estou magra, gente. Sumiu tudo aqui, os pneus. Sumiu tudo. Como eu já consegui atingir o peso que eu quero, agora eu vou manter. Então, eu vou continuar comendo. Menos, mas agora eu já posso comer umas besteirinhas a mais também, né? Vou controlando, vou contando pra vocês aí. Gente, estou almoçando aqui, ó. Olha só o meu almoço. Peguei dois pedaços de frango, abobrinha e batatinha. Gente, essa batatinha aqui, ó. Ela vem bem pequenininha. Tem aí no Brasil dela. E aí eu asso ela junto com o frango, com casca e tudo. Hum, muito bom. Muito bom, gente. Amores, vou finalizar meu vídeo por aqui. Muito feliz. Olha como eu emagreci, gente. Nossa, eu estou muito feliz. E lembrando que eu não sofri muito. Eu não fui pra academia. Eu fiz exercício em casa daquele site. Site não. Você entra no canal do YouTube e coloca exercício em casa. Vai aparecer vídeos. Vídeos aula. Você vai dançando junto com o professor, sabe? Assistindo vídeo e dançando, dançando, fazendo exercício. Tem aeróbico, tem localizado. E eu faço de 20 a 30 minutos por dia. Comendo a comida que tem em casa. Só que tentando não comer os açúcares e farinhas. Substituindo por legumes, carne, queijo. Enfim, galera. Frutas. Comida de verdade. Comida que veio da terra. Não comida que veio das fábricas. Essa é a diferença. Então, você quer emagrecer? Coma comida que vem da terra. Arroz, feijão, legumes, frutas. Isso aí tudo que eu tô te falando, gente. Grãos, essas coisas. Tudo que vem da terra. Aí, o que vem das fábricas, que é ilatados, empacotados. Tenta eliminar. Você vai emagrecer com sucesso. Então, é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Nossa, até a minha mão tá mais fina. Ai, meu Deus. Tô me achando, hein? Tchau! Tchau!